Se eu for... Dá para você relaxar, relaxa, velho. Oito e máximo. Oito, quatro, três, dois, vamos nós. Vai, vai, vai. Oito, oito, tá? Vamos, três, dois, um, peito perto. Um, dois, amasso, três, quatro, cinco, sete, sete. A última, agora, repara, repara, repara. Um, chegou, dois, boa. Três, quatro, cinco, boa. Seis, sete, sozinha, sozinha. Vai. Ah! Ah! Faz o outro é bem, reparaí. Me dê uma cara dentro do seu armário. Seis. 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 . . . . . . . 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Mais uma A última, seis Vai Seis Cinco Vambora, vambora, vambora Quatro Três, dois, um Três, dois, um Não relaxa Dois Mais uma, mais uma Quinta Outro pé Vai Vou sentar aqui Dois Vamos fazer o outro Vamos Vamos Não relaxa o tecido, viu? Vai Vambora Vambora Direto, tá? Oito, oito, oito Parar Três, dois Um Dois Três Boa Vambora Cinco Seis Sete Mais uma Vambora Um Um Peda assim de baixo Peda assim de baixo Isso Peda aqui, peda aqui Quatro Ganha o braço de baixo Seis Oito Sete Mais uma Vai Vem Vem Tenta Vamos Uma Uma Arte Seis Tenta Isso Tenta Um Pelo Finalzinho Até aqui Agora Estou Seu Um Tornal Três. Três. Vai lá. Incrível, incrível. Três. Acorde. Acorde. Dois. Primeiro corpo, tá? Três. Paracaputa pensando aqui, dá pra ver? Quarte. Né vida? Vai pra baixo. Mais uma. Vamos lá. Não relaxa. Agora é isso. Aperta, Dominique. Três. Quatro. Cinco. Tudo bem? Estamos incríveis. Não relaxa, não relaxa. Não relaxa. Sete. Mais uma. Oito. Dorme pra trás aí. Nove. Oito. Amassa, Dominique. Cinco. Quatro. Três. Acelerou. Três. É a última. É a última. É a última. Vamos, 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 vamos. Dois. Três. Amassa. Quatro. Seis. Amassa. Sete. 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 Oito. Vai, 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 vai. A última. A última. Vem. 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 Incrível. Já vem cobrindo. É. ES. Vem. Às. É. Ó. É. Na greaseST detection. Um beijo.